Olá pessoal, hoje a gente vai fazer um vídeo que eu imitando aquelas chinesinhas que eu peguei Que nem eu vou no livro quando eu come, gente, meu Deus Vamos tentar imitar? Vamos lá Cala a boca, né? Se o meu coração não gosta Vamos lá 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 E até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau